Bem, pessoal, a gente sabe que a Covid veio pra ficar, né? Então a gente vai ouvir falar dela. E muitos pesquisadores têm estudado qual vai ser a sazonalidade, qual vai ser o período que a gente vai ouvir mais falar de Covid, né? E eu vou explicar pra vocês a frequência que tem se estudado, qual vai ser essa sazonalidade, bem semelhante do que a gente vê na gripe, né? No período de inverno, parece que vai ser o período mais crítico, né? E aí o que que acontece? Por vocês terem essa questão, tem uma diferença, né? Do inverno, lá no hemisfério norte e do hemisfério daqui. Então parece, nesse período de inverno lá, vai ter um reflexo no verão aqui do Brasil, de caso de Covid, da mesma forma que a gente vê no verão de lá, também repercutindo aqui no Brasil. Claro que o período do inverno é o período mais crítico pra todas as infecções de vias aéreas respiratórias. E lá nos Estados Unidos e na Europa, né? Eles já estudando essa sazonalidade do vírus, eles estão bem preocupados com o inverno, que vão chegar agora, dezembro e janeiro, e que deve ter impacto aqui no Brasil. Ou seja, só pra vocês entenderem, né? A Covid é um problema que será sazonal. De tempo em tempo a gente vai ver. Quais vão ser os períodos críticos dela? O inverno. Com essa pequena confusão, né? Do hemisfério norte e hemisfério sul, que o inverno é diferente. E claro, como o mundo é muito conectado, vamos supor, lá nos Estados Unidos, deu um rumo de casos de Covid no inverno deles, no final do ano, provavelmente pela circulação de pessoas, a gente vai ver impacto em países que estão tendo no período de verão também. Então, o que as maiores referências têm dito é que o vírus da Covid, né? A Covid veio pra ficar, ela será sazonal e terá esses picos, em especial no inverno, dos países. E como o mundo é tudo conectado, muita gente vai acabar se infectando, Estados Unidos e Europa, vindo pro Brasil, a gente vai ver resquícios e períodos também nesses outros países que não estão passando pelo inverno. Então, meio do ano e final do ano, a gente vai ter que ficar redobradamente atento. A gente viu que no meio do ano, lá nos Estados Unidos, a gente viu aumento de casos, mas esse não vai preocupar mais, o que vai mais preocupar é do final do ano, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Espero que tenha ajudado, se tiver alguma mudança, alguma novidade sobre esse periodicidade, como é que vai ser, o que é que vai ser no Brasil, faço vídeo aqui pra vocês. Abraço.